o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 4.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a vocês todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like de graça incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que que você tem que fazer aqui para tentar pegar o item galera é na roleta galera então para ganhar giros aqui na roleta você vai ter que estar jogando aqui 10 minutos beleza jogando 10 minutos vai liberar um botão aqui você vai clicar vai resgatar o seu giro vai vir para cá aí você vai poder rodar abrindo 200 pedra galera pedra é aqui que você compra galera você vem aqui e compra aqui as pedra só clicar aqui ó e vai tá comprando beleza quando você comprar 200 você vai tá ganhando um giro também certo como faz para ganhar gira aqui também é aqui ó matando 50 inimigos é só você vir aqui galera e clicar aqui nesses bichos aqui ó aí vai estar matando eles ó beleza matando 50 aqui você vai ganhar um giro é só ficar aqui do lado vai vir um botãozinho verde você clica resgata seu giro aqui beleza então assim galera que você vai tá ganhando um giro aí você vai poder rodar que a roleta se cair aqui no item aqui você vai tá ganhando então galera é um chapéu ela tá vendo ela é um chapéuzinho lá beleza então é assim galera que vocês vai tá conseguindo é tentar ganhar o item galera é roleta roleta vocês sabem né que é um pouquinho difícil né mas tá aí né muita gente consegue pegar aí tem aqui na roleta eu nunca consegui pegar aí tem aqui na roleta já peguei missão e foi uma asa de dragão mas tá aí quem quiser pegar e boa sorte é só vim aqui tá jogando o jogo aí beleza e vai começar a ganhar os giros aqui certo começando a ganhar um giro você vai e roda aqui beleza conseguiu ganhar o item GG para vocês aí mas é bem difícil de ganhar roleta bem demorado pode ser que você dê sorte pode ser que você pega de primeira aí eu já rodei várias vezes que eu nunca ganhei beleza tinha um cabelo eu tentei pegar rodei várias vezes eu não ganhei deu desistir de pegar aí tem aqui mas tá aí galera beleza todos os links desse são do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau